Tem que mostrar pra vocês é o seguinte, vocês aí chupam abacaxi e repam, que eu mostro pra vocês, e esse aqui é o abacaxi verdadeiro, vê aí, eu venho pro sul da Bahia e aprovo, esse aqui é o abacaxi verdadeiro, e vou descascar pra mostrar pra vocês aí, olha, como é amarelo, bonitinho aí, olha, vocês aí é acostumado a chupar abacaxi branco, esse aqui que é o abacaxi, olha, eu chupo, descasco, e mostro pra vocês aí, e não esqueça rapaziada, deixa o like, compartilha, deixa eu ver se é bom, deixa eu ver se é bom, tira um pedacinho aí, vê aí, se esse não é o abacaxi verdadeiro, não é assado, você quer um pedaço? Tá aprovado, e tem mais, hein, não é um só não, aí ó, aprova aí, vê se é bom, quem quer o abacaxi, quem quer o abacaxi do sul da Bahia aqui, olha, abacaxi da Bahia é o melhor, né, esse aqui é o abacaxi, o melhor que existe, sem agrotóxico, sem nada aí, sem o agrotóxico, é, dá um pedaço da minha esposa aqui, olha, aí, Ana Clara aí, esse não tá bom, o bom tá esse aí, ó, aí ó, rapaziada aí, ó, E aí, tá gostoso? Tem abacaxi pra todo maldura, esse tem abacaxi pra todo, tem mais no carro aí, tem mais no carro? Comprou uma caminhonete cheia de coco e abacaxi aí, ó, fechou tudo Então é isso, galera, o vídeo é esse aí, o abacaxi mais gostoso do mundo aí, é o abacaxi da Bahia Deixa o seu like e compartilha Rapaz, a turma de Minas, sei não, aprontou aqui na Bahia já, viu? Bota pra arrombar aí Vai ficar caroço aí no vídeo aí, ó Rapaz Fala alguma coisa aí, vai Dá trabalho? Você é o filho de uma bichurra Negócio é pra mim Baiana é bicho doido Olha o Júnior aí, ó Juninho, cabeça aqui Olha o William aí, William Olha o Eduardo aí Fala aí, galera Olha o William aí Valeu, galera, esse vídeo aí foi o vídeo do abacaxi Beleza? Deixe seu like e compartilha aí, é só na rézinha aqui, a galera aqui, galera Final de ano aí, é barril aí, esse cara aí é onda doida, hein? Valeu